Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos fazer uma receita aqui muito especial que é um arroz de forno. Quer aprender essa receita? Então venha comigo! Vamos lá? E antes de fazer os ingredientes dessa receita, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo todas as notificações de receitas novas do canal. Então para começar a gente vai precisar de uma panela que já estou com umas 3 colheres de azeite. Aqui, vou precisar de uma xícara de cenoura ralada, meia latinha de milho, sem o ar já escorrido. Aqui tem 300 gramas de presunto ralado, 200 gramas de queijo mussarela ralado, 3 xícaras de arroz cozido, 1 creme de leite E aqui temos meia cebola picada, 3 dentes de alho e sal a gosto. Aí daí depois que a gente vai fazendo, a gente vai provar se está bom de sal e se precisar a gente já acrescenta. Então vamos lá para o fogão. Primeiro a gente começa aqui ao azeite, vamos acrescentar os temperos aqui. Já deu uma murchada na cebola, a gente já vai acrescentar cenoura. Uma pitada de pimenta reino, mas é opcional. Agora já deu uma murchadinha, agora a gente vai acrescentar o presunto. Agora a gente vai acrescentar o milho. Agora já vamos acrescentar o creme de leite. Feito isso, agora vamos acrescentar o arroz. Tem que acrescentar um pouquinho só. Agora vamos montar para levar para o forno. Agora aqui a gente vai acrescentar uma colher de cebolinha. Agora a gente vai colocar aqui na forma. Agora aqui em cima a gente vai colocar o queijo. Colocar um pouquinho de oléculo. E vamos levar ao forno até derreter todo esse queijo. E já ficou pronto o nosso arroz de forno. Está aqui bem quentinho e chegou a melhor hora. A hora de provar essa delícia. Vamos lá. Olha o queijo derritendo. Maravilhoso. Façam aí, é uma ótima opção para dar aquela variada no cardápio. Ele é o arroz, né, que sobrou de ontem. Você reaproveita o arroz e faz um prato, olha, supimpa. Maravilhoso. A nossa receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Vou continuar aqui com almoçar essa delícia.